Moacir Júnior foi até a última luz do dia, num trabalho que acabou virando quase um coletivo. Testou formações diferentes para suprir a ausência do atacante Rena. Ian, Lila e Miller, sempre ao lado de Ademilson. Variações também foram feitas na estratégia, que terminou mesmo num 3-5-2. Nas bolas paradas, o treinador pediu privacidade quanto à gravação das imagens. E deixou claro que vai explorar as cobranças de faltas. O Uberlândia entra em campo amanhã em condições de garantir a classificação para a próxima fase. O verde está em segundo lugar na Taça Minas, com seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. E somou 11 pontos. Uma mulher de Patos de Minas é o quinto colocado em penúltimo lugar da tabela. Em seis jogos, o Sapo venceu apenas um. Teve um empate e quatro derrotas, somando quatro pontos. Mas briga contra o Tricordiano pela quarta vaga na semifinal. No jogo de ida em Patos de Minas, o Uberlândia fez o ataque render com quatro gols. Dois de Rena, artilheiro da Taça Minas. Um de Carlos Magno. E outro de Guma, menino da base do verde. O Mamoré descontou com o Reinaldo. Com 12 gols, o verde perde para o Vila no ataque mais positivo. Mas tem o melhor saldo da competição. E um jogo de volta com o Uberaba, que tem praticamente os mesmos números e pega o verde em casa na próxima rodada.